Queria fazer uma pergunta pra vocês aqui, só pra saber o seguinte, qual é o maior momento de criatividade de vocês? Nós temos momentos criativos, né? Tem gente que é na hora do banho, se for na hora do banho ferrou, né? Tem gente que é, sei lá, escovando dente, tem gente que abre a geladeira e sai criatividade. Os meus momentos criativos são sempre de manhã, tá? Então, sempre que vocês veem coisas novas, coisas legais, vídeos diferentes, vídeos malucos, vídeos que o Rafa fez, não sei o que, não sei o que lá, Pode ter certeza, esse vídeo saiu de manhã, tá? Por quê? É o momento que eu tô com a cabeça mais limpa, é o momento que eu já descansei, que eu já relaxei à noite, né? E eu acordo com a cabeça mais limpa. Então, eu prefiro fazer todas as coisas de manhã, tá? Se eu pudesse, eu daria todas as aulas de manhã. Minhas aulas de manhã, eu acredito que renderiam mais. Se já rendem, né? Pessoal que assiste as aulas do Manal do Cão Ideal, elas acontecem terça-feira à noite. São 12 aulas, né? Por ano, né? Uma aula por mês. Agora mudamos todo o projeto, né? Vai ser tudo assim, né? E a noite já rende, imagina de manhã. Mas, o que eu tô querendo dizer com isso aqui é pra vocês o seguinte. Procurem os momentos que vocês têm mais criatividade pra que vocês possam aplicar coisas novas nos cães de vocês, tá? Não peguem um momento que seria o seu momento de ficar, sei lá. Não peguem um momento que você não queira fazer, tá? Não peguem esse momento. Esse momento não é legal, beleza? Eu tava assistindo um conteúdo ontem de uma veterinária comportamentalista. Não sei se vocês conhecem. Eu não tenho problema algum em falar o nome dela. Se vocês não conhecem, conheçam. O nome dela é Daniela Ramos. Ela é muito boa. Já tive aulas com ela e ela é muito boa. E ela tava falando sobre isso, né? É uma das coisas que a gente fala, que eu falo bastante, né? O respeitar a particularidade do animal, mas também entender um pouquinho sobre isso, né? Que, assim como nós, eles também têm momentos. Entender qual que é o momento dele naquele momento. Entender em que... Vamos falar de novo. Entender que vibe o cachorro tá naquele momento, tá? Então, só que isso... Isso, entender a vibe que o cachorro tá naquele momento, pode ser feito um condicionamento, tá? E como que a gente pode fazer um condicionamento? Se a gente coloca uma vibe legal em um determinado momento, uma vibe de treino pra meio dia, o nosso cachorro, ele é tão recíproco a gente, então ele faz as coisas tão muito mais pensando na gente, ele precisa muito mais da gente, que ele se adequa a isso. Então, toda parada que a gente pensa, ah, vamos ver aqui e tal... Óbvio, a gente tem que entender um pouco o nosso cachorro e respeitar as particularidades dele, tá? E aí a gente vai ver que até rolou esse papo no grupo de impacto, né? Cães, pastores têm mais vontade de treinar do que Dash Hounds, do que Schnauzer. Então, entender essas particularidades, esses pontos específicos de cada cachorro, mas saber que a gente pode modelar o cachorro. E aí, foi por isso que no começo desse áudio eu comecei. Qual é o seu maior momento de criatividade? E o porquê o maior momento de criatividade? No dia, né? Óbvio, no dia. Porque nesse momento de criatividade é o momento que você pode mais dar interações divertidas. Lembrem de uma coisa sempre. Educação não precisa ser algo difícil. Pensem e gravem sempre isso. Se vocês estão tentando dificultar... Desculpa. Se vocês estão tentando educar os cachorros de vocês, estão sentindo dificuldade pra isso, tá errado. Para. Agora. Você que tá aqui, que não é do manual do cão ideal, você tá errando. Como que você tá errando? Você tá fazendo errado. Seu cachorro não tá entendendo. Aquilo não tá agradável. A educação, ela pode vir muito sendo legal. Pra vocês terem noção, ontem eu falei que eu nunca começo um projeto e ele tá 100% pronto, né? Até porque eu acho que ele nunca estará 100% pronto. Nunca nenhum projeto tá 100% pronto. Sempre tem coisas melhores e mudanças que a gente pode fazer. Mas, ontem eu falei sobre isso. E quando eu comecei o manual do cão ideal, o nome dele era Eduque seu cão brincando. Eduque seu cão brincando. Tira o peso da educação, sabe? Tira o peso da escola. A escola é chato. Quem gosta? Os melhores momentos da escola pra mim eram o recreio e a aula de educação física. Os melhores momentos. O diabo ir pra escola. O diabo ir pra faculdade. O diabo. Fazia uma coisa que eu não queria. Fazia uma coisa do sistema. O que é o sistema? O sistema te coloca lá pra você fazer aquele negócio certinho. Por isso que, às vezes, os cachorros também odeiam fazer as coisas. Odeiam fazer os exercícios. Porque você coloca um sistema. É chato fazer isso. Tem gente que se adequa muito bem. Tem cachorro que se adequa muito bem. Mas enquanto o sistema, vamos lá, do cachorro não for divertido pra ele, for algo bater cartão. Tipo, bater cartão, eu não bato, graças a Deus. Mas bater cartão é uma coisa que, meu Deus do céu. Pra quem bate aí, né? Não sei nesse momento de quarentena. Mas pra quem bate, meu Deus do céu. Vontade de morrer. Eu já bati cartão, né? Já bati cartão, sim. E eu tinha vontade de morrer toda vez. Domingo, então, meu Deus do céu. E aí era que eu sentia que eu tava fazendo a coisa errada na minha vida. Trabalhando com o que eu não queria. Tava trabalhando, não tava vivendo, né? Tá? Então, gravem muito isso e façam muito isso, tá? Gerem estimulações e eduquem os cães de vocês brincando.